Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o Belgas TV Então galera, no vídeo de hoje foi o seguinte O Renan foi humilhado, muito, muito humilhado por um veterano Cês vão entender o que aconteceu aí Mas na moral, essa humilhação aqui Pior que isso, o Tãozão não vai passar tão cedo não Então pra você que é novo no canal, se inscreve aí no botão vermelho Pra não perder mais nenhum vídeo Deixa o like pra ajudar a gente Segue a gente no Instagram também, que a gente tá morando sozinho agora Postando stories lá pra vocês verem como é que é a nossa vida de morando sozinho E bora pro vídeo aí Tamo o Itãozão aqui, tá ligado? Já tô brotando, já tô brotando na pique Moleque bronzinho, velho, entrou com um nick até hoje Ô, verdade, tem que trocar esse, mano Tem que trocar logo esse nick, velho, agora que eu tô com o diamante Que eu vou gemar o passe amanhã Eu já vou trocar esse nickzão, já vou botar um nickzão pancada Ó, quanto que cara tá caindo aqui com nós, mano? Ó, tá mesmo Ó o tanto de bandido, mano, não dá nem pra contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze Não, mas dá pra cair no bagulho normal Mano, vai, vai, vou cair junto no celeiro também Não vai dar nem pra cair dentro do celeiro Ó, tem cara aí em cima que vai cair no celeiro, então Tem cara aí em cima Já vou pegar a arma Vai, vai, bicho papão Ó, vou pegar na muqueta Vou pegar na muqueta Mano, ela é veterana, calma Ela é veterana Ai, nossa, ela me deu uma muqueta só Ela tá de clá, ela tá de clá Matei uma Aqui, ela tá com a roupa do primeiro passo Calma, Matão, para de gritar, meu É, do primeiro passo ela me humilhou, então Ela não me humilhou Matei outro Tem mais um, tem mais um, tem mais um Andrew, Andrew Aqui atrás, atrás, vai fazer uma mata Ela me humilhou essa desgraçada, mano Vai então Calma Vai então Acabou a bala, SKS já tá na mão Ah, mata essa catura, mano Mata essa catura Ela finalizou já? O parceiro dele era aquele? Calma Ah, catura, cara Tem esse aqui Esse cara ainda está teletransportando, velho Mano, na moral, tio Ela me humilhou, velho Ela tá com a roupinha do primeiro passo Ela, tipo, joga mais de um ano o bagulho, velho É, tem que dar uma muqueta na tua cara, tãozão Ó, ela me humilhou, tio Dá licença, mano Tem que respeitar os veteiros Que você é bicho, meu Mano, eu sou bicho Eu tenho a mesma skin que ela, tio Eu tenho a mesma skin que ela Bom mesmo que você já dropou o kitzinho Que você já sabe como que funciona aqui, mano Você já sabe como que funciona aqui Ela vem me humilha desse jeito, né Tem que respeitar a veterana Ainda bem Ó, tem o lance aqui Vem pegar o lance aqui Eita, lancinha Ainda bem que você estourou a cara dela, mano Não permite esses bagulho, não Não permite esses bagulho, não É, porque esse bagulho de morrer no soco Nós já é traumatizado Mano, não vou nem falar nada, velho Que teve uma vez aí Que o Tomzão morreu no soco aí, mano Que teve um bagulho Um clipezinho que viralizou Calma, tem cara aqui, ó Toma uma Ai, ai, tô tomando um tiro do lado Eita, calma, calma Que eu vou fazer tua boa Cadê, cadê Tá na casinha? Tá na alçombrada? Eu vou te vingar Toma a powerling Eu vou te vingar, então Eu vou te vingar, então Vai, toma bala Vai, toma bala Mano, eu tô revoltado, tio Morre não Eita, tem mais, tem mais Tem mais Tem moral, peraí Calma, nossa, errei o bug Errei o bug, errei o bug Calma, calma Eu quero te dar pra trás Beleza Atrás do muretinha Vou lá, vou lá Tô de lança, tô de lança Tomou uma, tomou duas Tomou três, tomou três Tomou três, mas morreu ou não? Morreu já, morreu Tomou três, tomou Fala que morreu, né, Tão? Fala que morreu Ué, pá, você tá muito revoltado hoje, meu Vai, toma bola aí, Belguinha Eita, cara, costa, cara, costa Só bala de lança, 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 lança Meu amigo do céu Tá que eu lança, Tão Tá que eu lança Na moral, Tãozão se sentiu humilhado E quando o pé me deu um soco no nariz Você fica meio, sobe o, sobe o sangue na cabeça, Tãoz Sei, é assim mesmo É assim mesmo É, foi isso aí que aconteceu Ô, você tá sendo mais humilhado, Tãoz Que aquela vez lá que você pagou pra fazer uma prova E tirou zero Ô, respeita, parça, respeita, mano Não é pra entrar nesse assunto, não É pra entrar nesse assunto, não Tem que contar essa história pra rapaziada, Tãoz Não, não vai contar, não Não vai contar, não Você vai contar, não sei o que vai contar Eu me senti muito humilhado Não, não vou contar, não Você vai contar assim, Tãoz Por que eu nem contar, velho? Porque você vai contar Mas eu não gosto dessa história, velho A galera vai gostar Foi a maior humilhação da minha vida, Tãoz Não quero contar sobre ela Você vai contar, sim Mas eu não quero contar, Paulo Mas você vai contar, sim Por que eu tenho que contar? Então você não vai contar? Então tudo bem Você vai contar? Não, eu sei que vai contar, Tãoz Você que aconteceu essa história Tá, eu vou contar Agora você já instigou Já que você não quer, eu que vou contar isso aqui É o seguinte, rapaziada No colégio que a gente estudava Porque pra quem não sabe A gente já se formou em 2016 Ensino médio A gente tava lá, de boa no colégio E toda vez que você faltava na prova Tinha que pagar Era 40 ou 50 reais pra fazer a prova? 50 conto Era 50 conto 50, mó caro, mano Mó caro Tem cara aqui, calma aí que eu vou matar ele Vai, calma lá Calma lá que eu vou junto Eu vou junto Ah, tá lá Tá lá no cativinha? Tá no cativeiro, é Ah, catiu Vou atacar o lança, vou atacar o lança Nossa, tá muito morto já, tá muito morto Mas vou atacar o lança Não, não vai atacar não, não gasta não, Tãoz Guarda pra depois Guarda pra depois? Guarda pra depois Então tá, vai Só uma balanha já morre Então faz uma boa, vai Tá com gelo, catiu Tá com gelo, catiu Ah, tem entrada aqui ainda, gatão Aqui, ó Ai, toma, meu Deixa de ser chato Tacou três gelo, velho Mano, vai, vou contar Voltando à história aqui Vou contar, vou contar Ah, se vai contar, então conta, Tãoz Você já tá me irritando esse bagulho de conta, não conta Tinha que, mano, deixa eu fazer um bagulho aqui Tinha que pagar 50 conto se você não ia na prova no dia Mesmo com atestado, mesmo com qualquer coisa Que falavam que dinheiro tinha do corredor vai aplicar Tinha que pagar o funcionário O professor tem que fazer outra prova E tem que pagar o funcionário que vai aplicar a prova pra você É, morro, ó O cara aqui, ó Tô com a lancinha Não, 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 então Já era o lancinha Já tá aqui a gradinha Mas tá, já, só vai finalizar Eita, você matou outro Ah, cachorro Mano, aí o que aconteceu? Tinha que pagar Porque a escola tinha umas desculpas lá pra arrancar seu dinheiro só Porque essa escola só queria arrancar meu dinheiro, mesmo Aí, era 50 conto pra pagar E eu nem sabia que ia ter prova, mano Não, ele faltou na prova Ele nem lembrava que faltou Não lembrava, mesmo Aí eu não lembrava que faltou Aí no dia que era pra pagar No último dia pra pagar Essa prova aí que era a prova substitutiva Aí eu, tipo assim Eu não... Nem sabia que tinha Nem sabia que tinha, mano Só que aí eu vi que eu tinha 50 conto na minha carteira E a professora veio cobrar o Tão Você não vai pagar pra fazer a prova substitutiva Não, você faltou É, que ela já tinha feito Outra pra mim Que só era eu que tinha faltado Aí eu falei Ah, vou lá pagar Então, subi na secretaria Paguei a prova, certo? 50, 50 50 A carteira já chorou Mano, chorou Que eu ia ir no cineminha na semana E não pude ir, velho Porque eu paguei o 50 E eu ia comprar Com o 50 dava pra fazer o quê? Pagar um ingresso no cinema E no McDonald's comer um lanche E eu não pude nessa semana Por causa disso Aí, beleza Suave Fui lá Fui no horário que era Tipo na aula da professora Que tava dando aula Ô, mas é uma sacanagem isso Porque eu perdi a aula da professora Pra fazer a prova dela E aí eu fui lá Começava a fazer as questões Não sabia nada, mano Porque era química orgânica Lá que era uns bagulho de carbono Liga com isso Só que já tava meio avançada a matéria E eu não sabia Eu só sabia o basicão Não sabia os avançados Que eu tinha faltado em umas aulas dela Não tinha prestado atenção E não tinha nenhuma alternativa Porque quando eu fui perguntar pro povo Ah, tem um monte de alternativa Você chuta Dá pra fazer a boa Aí tira pelo menos uns 4 É Dá pra tirar uns 4 Calma Calma, Cachuru Vai tomar banho, mano Dá pra tirar pelo menos uns 4 Vai ruxando o que eu tô nesse fato Porque senão não vai dar pra terminar Que a história foi meio longa Aí eu fui começar a fazer os bagulho E é só questão dissertativa Que você tinha que, tipo Ó Fazer as contas Fazer Tinha que fazer umas contas Tinha que justificar Tinha que mostrar tudo Do porquê você tava fazendo O corre todo, mano Deixa eu Finaliza aí Finaliza aí Vai dar uma armitinha Já finaliza aqui, ó Onde que é? É em cima da Factor É em cima da Factor? Então tá Já vem aqui, ó Não tem mais lance Então eu tacar o lance na boca dele, ó Vem Vou tacar o capa, ó Ó, jogo o capa Aí, já matou Já matou Já matou Aí pá Comecei a fazer Eu não sabia nada, mano Comecei a ficar desesperado Porque eu paguei pelo bagulho Eu pensei, mano Eu paguei pelo bagulho Tem que tirar pelo menos uns 4, 5, assim, né Pra fazer a boa Aí a professora tava em aula Aí eu acabei E a professora Ah, você já acabou? Eu falei, já Ah, já vai lá e entrega pra professora lá Que ela já vai corrigir na hora Porque era só do TAMS Ela não tava fazendo nada lá Ela não tava fazendo nada Tinha passado uns exercícios lá pro povo Aí eu fui lá e dei pra ela corrigir Aí ela falou assim Aí eu já ia pra minha mesma Eu tava com vergonha, tá ligado? Eu tava com vergonha Eu não sabia nada Eu tinha escrevido um monte de bosta na prova Aí ela falou Não, pode ficar aqui Que eu vou corrigir rapidinho Só é a sua Aí eu tava olhando com a cara dela Ela tava corrigindo a minha prova E aí você acredita, mano Que eu tirei zero, velho Ela começou errado Calma lá, calma lá O maluco não acertou Nem o nome direito, velho Pra tirar zero Mano, eu não acertei nada, velho Eu paguei 50 conto Pra tirar zero na prova Foi uma humilhação Porque a professora Não, se você não tivesse pago Você teria tirado zero do mesmo jeito E eu não teria passado essa vergonha, então E eu paguei 50 conto Não fui no cinema Não comi meu McDonald's E aí eu me ferrei E ela, tipo, ela corrigiu na minha frente E ela olhou com uma cara de decepção pra mim Então, uma cara de decepção Ela deve ter pensado Para que ele pagou pra fazer Pra mim tirou zero É, meu Aí eu fiquei muito triste nesse dia, velho Acho que foi o dia que eu mais fui Que eu mais me senti burro e humilhado Na minha vida Que ela ficou corrigindo Só x, 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 x Ela deu e nem falou nada, velho Você acredita? Então, se ela deu e nem falou nada Nem falou o dinheiro Mas acho que é mais pela humilhação, não É, então Vai de carro, parça? Vamos de carro É só ver aqui, né? Ela nem falou nada Você acredita que ela nem falou nada, velho? Se ela estiver assistindo esse vídeo Ela vai lembrar disso Porque eu acho que não foram muitas vezes Que aconteceu isso Que eu sou uma pessoa diferenciada O cara fala que é diferenciado E me manda um rabum Porque ele era burro, né, velho? Mas aí, o Tãozão não era tão burro assim É, eu passei Eu nem peguei recuperação nessa matéria Que depois eu estudei, pá Que quando eu estudo Eu faço a boa Aí eu tirei 90 e pouco Na última prova lá Consegui passar a dia do suave Fiz os trabalhinhos Então, ó Estudem Porque foi um vacilo Foi uma humilhação Que eu nunca mais quero pra minha vida Ó, tem cara aqui Já desce aí, já desce aí Já desce atrás do gelo aqui Pra fazer a boa Peraí que eu vou rasgar ele Vai Tomou dois capas Tomou Só tomou capa Pra finalizar Ó, tem dois gelos ali, parça Eu acho que tem cara lá, hein Será, mas tá do outro lado, velho? Esse pá não tem não Ué, mas tem dois gelos, parça Será que o cara matou dois, por acaso? O cara é bandidão? Eu não sei, Paulinho, eu não sei Eu acho que tem cara aqui Vamos ver, vamos ver Ih, a safe tá fechando, hein, mano Vai, vamos logo Vou tacar uma granadinha Se liga Eita Nossa, voou bem, hein Tá voando bem, hein Acho que não tem ninguém, não Você tá louco, velho Tem ninguém Opa, alguém trocou de... Eita, tem cara, tem cara Palhação Pulou, pulou, calma, calma Vou pegar ele, então Calma, tô saindo da safe Não, calma, vou matar ele Vai entrar, vai entrar Então vamos furar ele Vamos carregar o pente já, Paulinho Vamos furar ele Ah, tem dois, tem dois Eita Matei um Nossa Calma, cadê o outro? Tá aqui dentro, vai Jogada de corno, vai Jogada de corno, vai Estourei ele Tá aqui comigo, tá aqui comigo Acabou Descarrega o pente Descarrega o pente Vai, toma a bala Vai, toma a bala Já vaza, Tom Já vaza, já vaza Calma, vem aqui é caçador Esse gás aqui não machuca tanto Que eu soa, que eu soa Que eu estouro a tampa Na fora do gás Acho que, mano Esse bagulho aí Tá passando mais vergonha Porque ele é zero na prova, então Respeita meu zero na prova, mano Matei sete aqui no rolê Ah, eu também A verdade Nossa Mas é meio doidão, velho Tá falando do zero na prova Porque eu tomei uma muqueta na cara Lá da veterana Dá licença, velho Aí, humilhado mais uma vez O cara aqui, ó Só sobe capa Só sobe capa Nós é bichão Só sobe capa Só sobe capa Nós é doidão Tem mais aí? Tem mais outro carro Aqui, ó Tá aqui pra cima, eu acho Eita, agora tem que ter que ir do carro Pra botar aqui, tá aqui Calma, calma Calma, que não vai fazer a boa Vai fazer a boa Pode vir, pode vir Eita Calma, tá de lança, tá de lança Nossa Eita Matei, matei, mano Nossa Que bom que o coletivo era quatro Senão o cara me matava de lança Ó, vou pegar a balinha de lança dele aqui Que nós é bandido mal, tá ligado? Se nós achar outro lança Depois que a gente gastou duas, eu acho, né, mano? Então, vamos lançar Ó, tem cara batucando lá na putinoc também Só tem mais dois, hein Só tem mais dois pra nós lançar o final aqui O finalizão Ó, o pessoal ali na mamata Cheio de bala Já pega a grosinha Vai, vamos finalizar os caras já, então Vamos correr atrás dele que nem doidão Vai, quero ver, quero ver Pode vir Tô indo aí, ó Tô indo aí, família Pode vir, que é só mais dois Pra lançar aquele jetzinho Só vamos Ó, você viu o meu bagulho do palhacinho? Como é que tá? Como é que tá? Ó, aqui, ó Tudo roxinho pra combinar Tá, chama essa skin, mano Pra quem fala que eu só sei lançar a skin nada a ver Esse aqui tá combinando, mano Esse aqui tá combinandão Ó, o cara tá aqui Eu vi, eu vi que cai no troca de arma Aqui, ó Eita, tá a costa Calma Tá aqui, tá aqui, tá aqui Por aí, por aí Matei, matei Boa, boa O outro tá por aqui O outro tá lá pra trás, eu acho O outro tá lá pra trás que eu vi Já lançar boa Já pega tudo que tem É, já passa a mão no bagulho dele, né Já passa a mão, já vem doidão Vai, pode furar, pode furar Pode furar Aqui, aqui, aqui Pode ir furando Acabou o jetão É, mano A gente aqui não ia levar a muqueta no começo Mas depois, ó Tá indo o tãozão Ah, não